olá meus parceiros e parceiras muito boa tarde vamos aí aos palpites de reforço para ptv também para ptn coruja dia de hoje né hoje que é o dia 3 dia do burro dia do avestruz e também o dia do camelo hoje mais uma vez aí a cruzetinha deu uma bolada boa para nós aí né 482 agora no coco agora ganhei a 908 e também que tá na cruzeta então é que as milhazinhas que a gente tá passando aí de manhã cedo para julgar e vestido e mais a centena tá rendendo fruto né muito bom é uma pessoa nova aí no canal que fica me enrolada aí no jogo porque não sabe jogar então o aconselho eu aconselho o vídeo é o seguinte só ir no canal aí na na sessão aí de playlist tem lá aprenda tudo de jogo de bicho tem uns 20 vídeo lá de ensinamento e mais é a prática mesmo dia a dia e se acompanhando aí toda a comunidade zoológica tem muito canal aí de jogo né então se você ficar ligado aí você vai ficar o bicho rapidinho beleza eu quero agradecer também as pessoas aí que estão sendo membro aí do canal aí por livro espontânea vontade né então quem quem puder ser membro do canal é uma boa em ajuda aí dá aquela moral no canal aí se fica de bem aí com o youtube aí que é o grande parceiro nosso que se não fosse o youtube também a gente não não estaria aí com os canais aí dando palpite aí pra galera é isso não fala só pra mim pra todos obrigada pelos like muito comentário é sempre está postando aí a centenas aí na na parte da manhã e na comunidade então por isso que é bom de vez em quando você fazer um comentário ou então é deixar seu like que aí o youtube reconhece que você tá interessado no conteúdo aí manda as notificações aí para você beleza e lembrando também quem quiser ser membro do canal aí no primeiro lugar tem que ter cartão de crédito é isso que não no esquema do youtube não tem boleto essas coisas então tem que pegar o cartão então meus agradecimentos aí a todos aí que estão sendo membro aí do canal e também aquelas pessoas que não é agradeço também as pessoas aí que estão sempre assistindo aí a a propaganda do vídeo né deixando as propagandas rolar agora estão colocando as propagandinha mais curtinha né então muito obrigado aí isso aí também é um meio de você ajudar né deixar a propaganda rolar quando começar a fazer propaganda não fique nervoso deixa ela rolar aí a parceria total né canal aqui vocês que são inscritos e mais a plataforma aí que precisa da propaganda para poder toda a firma precisa de propaganda para poder sobreviver não é isso então aqui a gente faz aquela parceria eu com o canal dos outros parceiros também com o canal vocês aí deixando a propaganda rolar né se tiver algum produto aí na propaganda que vocês queiram aí ajuda mais ainda né então tudo é tudo é parceria beleza bom então vamos lá aqui ó 871 do porco 752 do galho fala em galho tô fugindo do galho lá e o danado tá dando né 775 do pavão aqui ó 137 do coelho 962 aí do leão 990 do urso 836 da cobra 428 do carneiro 322 aí da cabretinha 371 do porco 672 do porco 672 do porco 672 do leão né 022 que tá sumidinha né aqui ó 926 926 926 ó 962 do leão aqui ó 387 386 e tá 783 aí do touro 683 do touro 815 da borboleta 618 do cachorro 924 924 aí da cabretinha 371 do porco 809 do burro 066 do macaco ou 060 aí do jacaré 413 da borboleta na esquerda da tela aí você tá aí acompanhando aí o telefone do grande amigo pé quente aí da popular loterias então de acordo com os resultados é eu vou de burro com 09 vaca com 00 águia com 05 porco com 70 e camelo com 32 e só centenas quem puder deixar o vídeo rolar até o final também ajuda bem aí na pontuação de tempo tá aí ó alguns duques de dezena também vamos ter de grupo e nas milhar 6609 aí do burro 0100 aí da vaca 3305 da águia 6770 do porco e 0132 do camelo então tá aí os palpites de reforço para as próximas loterias ó mara que venha mais tarde né hoje tá bom acertou uma na cabeça agora acertou um ao quinto então ó eu pelo menos ganhou 72 que ela deu na cabeça né 60 mais 12 e agora mais 12 então já pagou o jogo né tudo bom forte abraço a todos aí e boa sorte 60 e aí